Olá amigos, boa tarde! Uma boa tarde pra você! Taxista vive momentos de terror nas mãos de falso passageiro. Ele foi rendido durante uma corrida. O bandido perguntou, quer morrer vítima de tiro ou de causas naturais? O criminoso aplicou uma injeção no pescoço do taxista. A vítima apagou e o bandido fugiu com o carro. Crime passional? A jovem estava em casa com o namorado e foi assassinada quando preparava o jantar. O eletricista que teria vendido arma para a mulher com depressão é detido. Ela desabafou com um amigo, comprou a arma dele e se matou. Polícia apreende maconha embrulhada para presente em morro da capital. Trambiqueiro com nome de escritores ilustres é detido. Machado de Assis Dias Gomes falsificava documentos, cartões de crédito e dava golpes em lojas. Mais tartarugas aparecem mortas. Os animais ficaram presos em redes de pesca clandestinas. Fiscalização em pontos de táxi na Serra gera fúria em motorista. Ele foi abordado por uma fiscal, arrancou com o carro e deixou a mulher presa pelas pernas. A fiscal foi agredida com socos no rosto e perdeu um dente. Ônibus estacionados na frente de garagens residenciais deixam moradores revoltados. Muitos não conseguem sair de carro porque os coletivos bloqueiam a passagem. Mercado de trabalho, há vagas para assistente contábil, auxiliar de marketing, técnico de operação ferroviária. Tem ainda 50 vagas para trabalhar na construção civil. E o TN deseja muitos anos de vida e saúde para um amigo que faz aniversário hoje. Parabéns doutor João, a festa é sua mas o presente é nosso. E qual é a prosa do dia? Gente, essa marquinha aqui, marca de nascença da Karina, nasceu com ela né Karina? Sim. Pois é, mas tem dor nela. Sim. Pois é, será que é normal pessoal? Doutor João vai falar sobre esse assunto, você não vai perder. Doutor João responde. Bom demais ter amigos como o doutor João e claro você. Amizade, um dos segredos do sucesso do Tribuna Notícias 1ª edição. Com certeza e continue com a gente porque... Nós voltamos bem rapidinho. Até já amigos. Até já amigos. A família está chocada. A jovem cozinhava quando recebeu um tiro e morreu na cozinha. O namorado dela avisou a família sobre o crime. Disse que o tiro seria para ele. Mas diante da cena do assassinato pessoal para a polícia, o rapaz é o principal suspeito. Foi dentro desta casa que fica em Jardim Primavera na Serra que o crime aconteceu. Por volta das 9 horas da noite de terça-feira, Marcela Rodrigues Barreto, de 21 anos, era assassinada com um tiro. Dentro da casa, ela estava junto com um namorado de 20 anos. Marcela preparava algo para jantar e morreu ainda com a faca que cortava a carne na mão. Foi o namorado que avisou a família, a mãe de Marcela, do que houve. O que ele falou para a senhora? Chegou nervoso lá, gritando assim, agitado, gritando, desesperado, sei lá. Na hora que me ligaram, ele falou que ela estava lá na cozinha, alguém parou e foi atirar nele e acertou ela. Aqui da rua? Não, chegou na porta, né? Aí ele pediu socorro para ela e botou na moto e foi embora. Disse que ele ia atrás dos caras que atirou nela. A versão que eu sei só até aí, não sei mais. E ele apareceu? Quer dizer, ele montou na moto, foi embora atrás dos caras, mas não voltou. É, pediu socorro, aí ela ficou... Aí na hora que o pessoal foi pegar o corpo, falou que foi o sangue, porque ela ficou caída de barriga para cima, o sangue só foi com ela, morreu, não deu tempo, só morreu. A versão contada pelo companheiro de Marcela, a família, é um pouco complicada para ser explicada aqui no local. Por quê? Ele disse então que alguém passou, atirou, veio aqui dentro e atirou contra Marcela. Bem, o tiro teria atravessado o vidro da janela, que como vocês podem ver, está intacto, não tem nenhuma marca aqui. E mais, se tivesse atravessado, teria batido numa outra parede que divide a pequena copa da cozinha. E se tivesse atravessado esta parede, teria pego Marcela de costas, porque no momento em que ela recebeu o tiro, ela estava de frente para quem atirou. E de acordo com a polícia, a porta da cozinha permaneceu fechada durante todo o tempo. E outra coisa que a polícia reparou aqui dentro da casa dos dois. Havia sinais de luta, havia muita coisa revirada lá dentro. O que leva a crer que o casal brigou pouco antes do crime acontecer. Menino, eles brigavam bastante. Brigavam de vez em quando ela largava, aparecia, falava que tinha brigado. O namorado de Marcela passou a ser o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele saiu depois do assassinato e não foi mais visto. A polícia tentou encontrá-lo ontem, mas não conseguiu. O namorado de Marcela cumpriu pena por tráfico e saiu da cadeia há cerca de dois meses. Tinha nem palavras, em choque, todo mundo em choque, a família toda em choque. Quem quer que seja, vai pagar, porque até não acredito muito em justiça de homem, mas Deus, ele é justo. Minha filha morreu muito nova, ela só tinha 20 anos. Eu acredito que a justiça seja feita. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher. Assalto e tortura contra um taxista. O bandido pediu uma corrida em Cariacica e rendeu o motorista de 60 anos. O taxista tinha 130 reais no bolso. O assaltante não se conformou com o valor e, depois de pegar o dinheiro e o celular da vítima, perguntou o que você acha melhor, morrer com um tiro ou de causas naturais? Em seguida, o ladrão aplicou uma injeção de sedativo no taxista. Quanta crueldade, hein? Ele disse que sentiu um cano gelado e a agulha fincando o próprio pescoço. Depois disso, o assaltante pegou a chave do carro e fugiu. O motorista ficou desacordado. Um colega fez o socorro. A vítima ficou um dia inteiro internada e só recebeu alta ontem à tarde. Gente, quanta maldade. Agora, o menor assalta para ostentar e tirar onda com as garotas. Que garotas são essas, hein? Não está nem aí para as leis, muito menos para as vítimas, Ingrid. Desta vez, um empresário passou pelo sufoco de ter uma arma apontada para a cabeça. O menor queria o carro dele. Por sorte, a polícia viu a ação e os planos do adolescente bandido acabaram na cadeia. 17 anos, passagens por tráfico, assaltos e tentativas de homicídio. Ele nega. Diz que gosta mesmo é de roubar para ostentar com as novinhas. Só tirar uma onda mesmo, pegar uma novinha. Mas não teve como, né? O adolescente foi detido enquanto tentava roubar este carro em uma das principais avenidas do bairro Itanguá, em Cariacica. Você roubou o carro, ia dar um rolê, dar uma volta com a novinha e depois você ia fazer o quê? Com o carro devolver? O carro, abandonar o carro na BR. Com ele também foi apreendida a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38 com numeração raspada. Passei lá em Vila Velha, em feira de Ariberia. A vítima, um empresário de 45 anos, deixou o serviço para buscar a esposa em casa, que estava passando mal. Ele estacionou o carro em frente à residência e, enquanto aguardava, foi abordado pelo bandido, já com a arma na cabeça. Chegou o vagabundo e botou a arma na minha cabeça, pediu que eu descesse do veículo. E eu desci do veículo com muita tranquilidade, ele pediu o relógio, entreguei. O empresário chegou a pensar que tudo fosse uma brincadeira de mau gosto. Eu abaixei o vidro para conversar com ela pelo lado do carona e ele veio pelo lado onde eu estava e botou a arma na minha cabeça. Ela não esboçou reação nenhuma e só chegou a pensar que era uma brincadeira. Eu achei que fosse até uma brincadeira, que ela não esboçou reação, ela ficou estática. Não era, mas, por sorte, uma viatura da polícia passou na hora e conseguiu evitar que o menor fugisse com o veículo. Nessa vez ele deu azar, que a gente foi passando, ele estava acabando de cometer o assalto, já estava no interior do veículo, a vítima estava fora, gritou, onde foi feita a abordagem. Joguei a viatura na traseira do veículo para evitar que ele fugisse do local e fizemos uma abordagem com eles e conseguimos apreender o menor. Apreendido mais uma vez, o menor conta tudo. E como a maioria dos adolescentes em conflito com a lei, não demonstra um pingo de preocupação com o fato de ter sido detido. Já rodei já no assalto, já. Mas não era por causa de carro, não. Foi numa loja de roubo. Tráfico. Eu tenho passagem por tráfico. É só mais uma? É, tá aí. Esse elemento aí já é conhecido, já foi informado que ele cometeu vários assaltos a comércio e a pessoas. A lei dá essa cobertura a eles, mas a gente está aqui. Ele sai e a gente prende ele de novo. Se ele cometer novos crimes, a gente está aqui para prendê-los. Agora, uma lei que dá cobertura a bandido. Até quando esse menor vai ficar na cadeia? Infelizmente, nós não sabemos. Só Deus. Talvez ele já esteja em liberdade. De qualquer maneira, o nosso obrigado à polícia que, apesar de esbarrar nessa lei velha, antiga, prende, solta, continua trabalhando. 100 vagas de emprego para vendedor externo, assistente contábil, auxiliar de marketing, analista de departamento pessoal, técnico de operação ferroviária e médico do trabalho. Cadastro pelo site www.psicoespaço.com.br O sujeito bom de lábia falsificava cartões e documentos e também chamou a atenção da polícia pelo nome e sobrenome. Ele tem nome de escritor e romancista, mas na verdade é um estelionatário. Machado de Assis Dias Gomes, de 45 anos, não ficará conhecido por contribuições à literatura brasileira. O vendedor, que ganhou os nomes do pai que gostava dos autores, falsificou documentos e, em nome de outras pessoas, fez cartões de crédito e de lojas de departamento. Com os cartões, fazia compras e pagava as contas do mês. Machado disse que vinha praticando o crime há oito meses e que não estava sozinho. Fiz errado e vou pagar pelo que fiz. Infelizmente, fiz errado com a ajuda de outras pessoas, mas vou pagar o que fiz. Com a ajuda de quem? Eu já falei para o delegado, já foi suficiente já. Ele já sabe e vai resolver a situação. Agora, com todo o respeito, só uma curiosidade. O nome do senhor me chamou bastante atenção. Quem escolheu esse nome para o senhor? Foi uma homenagem a esses escritores? Foi minha família, foi meu pai. Após uma denúncia anônima, a polícia conseguiu localizar Machado. Ele foi preso no bairro das Laranjeiras, na região da Grande Jacaraípe, aqui na Serra. No momento da prisão, Machado apresentou o documento de identidade verdadeiro. Nesta bolsa, os policiais civis encontraram os documentos e os cartões falsificados. Na casa de Machado, foi achada essa sacola com roupas femininas. Segundo a polícia, presente do detido para a mulher dele. Machado se diz arrependido e promete pagar as vítimas. Puxa vida, que decepção para esse pai, né? Coloca o nome no filho em homenagem a grandes escritores, para ele desfilar a falta de caráter na cadeia. Machado de Assis, Dias Gomes, né? Vamos fazer um filme sobre ele. Olha, pessoal, hoje é aniversário de uma pessoa muito querida do TN, que toda quarta-feira bate ponto por aqui, mas é um amigo de todos os dias. Estamos falando do Dr. João. Ele tira nossas dúvidas, nos ajuda a ter mais saúde, sempre com muito bom humor. Parabéns e muita saúde para você também. E por falar em saúde, qual é a pergunta de hoje? Gente, Karina está com uma dúvida aqui. Mostra, Karina, a sua mancha de nascença, sua marca de nascença. Está doendo, é isso? Dói. Sempre doeu ou passou a doer a partir de um tempo para cá? Não, sempre doeu. É comum o Dr. João doer? Em alguns pacientes, o hemangioma realmente pode provocar dor. Por quê? Porque o que é isso aqui? Isso aqui é uma coleção de vasos sanguíneos que tem aqui. Ela nasceu com isso aqui, é chamado hemangioma, ou seja, massa de sangue. Esse hemangioma, ele pode inflamar também. Agora, apesar de ele ter mais tendência a inflamar, ela pode ter uma inflamação, uma irritação em qualquer parte do corpo. No caso do hemangioma, trata-se igual se trata qualquer irritação no corpo. Antibiótico, anti-inflamatório, uma pomadinha, isso aqui volta ao normal. Presta atenção, Karina, isso aqui em nada altera a sua vida. Vida, vida normal, você nasceu com isso. Isso aqui é uma manchinha que o Papai do Céu te deu. Você vai conviver com isso para o resto da vida. Claro, se um dia você der azar de machucar, de isso aqui sangrar, de você ter uma inflamação, você vai tomar a mesma conduta que todo mundo toma. Agora, não convém operar isso aqui não, principalmente por essa localização totalmente inocente que você tem, que é no braço. Então, o seu hemangioma nasceu com você, mora com você, é casado com você, já foi noivo seu, já foi... Marca registrada, né? Sua marca registrada, convive bem com ele. E quer saber de uma coisa? Não é feio não, é até bonitinho, né, Karina? Então, não se preocupe com isso não, tá bom? Obrigada, Karina. Parabéns, mais uma vez, parabéns. Parabéns, doutor João, pelos seus 38 anos de idade. 43? 52? 63? Tá mais pra 25, né? E semana que vem nós te esperamos aqui, viu? Maconha embrulhada para presente. A droga estava no morro da capital. Três pessoas foram detidas. Apreendeu fuga pra dentro da residência, dispensando um tablet de grande quantidade de droga. Com eles, foram apreendidos quase 3 mil reais em dinheiro e este tablet de maconha de cerca de 2 quilos. Detalhe, a droga que o menor tentou dispensar ao fugir pra dentro de uma residência estava embrulhada pra presente. Toda abordagem é uma abordagem diferente. A companhia minha já tem histórico de colocarem dentro de chips, sacola de chips, e a gente não se assusta com nada mais. Estão cada vez mais criativos e a gente tá aí pra combater. Ele não gostava de ver a venda de drogas na porta de casa, na frente dos filhos. Reclamou com os traficantes. E essa pode ter sido a sentença de morte dele. O crime aconteceu em maio. Hoje, dois acusados foram pra cadeia. Um deles é adolescente. Arlen Monteiro de Souza, de 20 anos, e um adolescente de 17 foram detidos numa operação da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória para prender os dois. Ambos são acusados de ter matado Leandro Santana. O crime aconteceu na noite do dia 22 de maio. Leandro chegava com a mulher em casa. E ao subir um morro de acesso ao bairro Santa Helena, onde todos os envolvidos moram, foi executado. A mulher dele ficou ferida, mas escapou. A vítima foi pega de surpresa e nem teve tempo de sair da moto. A polícia descobriu que Arlen e o adolescente e um outro comparsa cometeram o crime. Mas Arlen nega. O cara conhecia, mas quem matou ele não conheço. Por que a polícia te elegeu aí como um suspeito? Porque teve uma denúncia na minha casa. Não acharam nada. Mas o delegado da Crimes contra a Vida de Vitória alega que há indícios suficientes que apontam para a participação de Arlen no crime. Tudo indica que foi uma discussão da vítima com os autores a respeito de alguma transação de drogas. A vítima se comportou mal diante do conceito dos traficantes e por isso foi executada. Na casa do adolescente que também teria participado do assassinato foram encontrados pistola 380, munição para esta pistola e também para a pistola 9mm e drogas. Leandro não gostava que os traficantes vendessem drogas em frente à casa dele e também diante dos filhos. Ao reclamar com os traficantes acabou sentenciado a morte. Mas a polícia investiga outros motivos. A prisão temporária foi decretada pelo fato de serem pessoas perigosas que em liberdade ameaçam o bom andamento das investigações. Nós vamos individualizar a conduta de cada um, apresentar as provas encontradas na justiça que vai decidir se eles vão continuar a responder ainda presos ou em liberdade. Ela ganhou fama através de um autor polêmico. Agora ficou conhecida como a Bruna Surfistinha Capixaba. Olha pessoal, o Ronda Geral entrevistou a Ana Júlia e ela fez revelações bombásticas e exclusivas. Estou chegando. A Débora está ali para contar. Como é que é isso agora? É um outdoor, né? Gente, bombástico. Pelex? Olha, ela postou uma foto daquela, né, bonitona, corpite de fora com o blog dela. E ela no blog dela revela intimidades aí com os clientes. Eu estive lá para conversar com a Ana Júlia e ela abriu o jogo mesmo, gente. Olha, como nunca fez em outras entrevistas. Falou da rejeição da família, do futuro, a comparação também com a Bruna Surfistinha, que bombou na época e ela também aproveitou essa levada. E um segredinho, que ela já se apaixonou por um cliente. Roda um trecho aí. Isso. Ana Júlia, 25 anos. Garota de programa há dois anos e meio. Além disso, alvo de muita polêmica. Então, para você é prazer ou necessidade? Toda profissão tem um lado obscuro. Você já passou medo, já foi agredido? Você já usou drogas? E a família? Ela sabe? Ô, Ana Júlia. É, gente, não dá para perder o Ronda Geral, não. Tem detalhes aí por trás. É um lugar, como eu falei, obscuro. Todo mundo tem curiosidade, né? Mas a gente bateu um papo sério. E ela decidiu mostrar o rosto, falar abertamente sobre essa polêmica toda, porque mandaram tirar o outdoor, entendeu? E ela está continuando a vida dela, né? Agora eu vou falar uma coisa. Nessa vida toda dela tem sempre um sofrimento a mais, né? Por trás, né? A gente tem aquele vazio, carrega uma solidão. Tem sim. Com certeza. Daqui a pouquinho no Ronda Geral, gente. Esperamos você. Quando é, né? Bom abraço. Beijo. Sabe aqueles barulhos altos que faz o ônibus? De aceleração, de freada, quando dá marcha ré. Agora imagine todo esse barulho bem na janela do seu quarto, de madrugada. Os moradores de Felrosa, na Serra, passam por tudo isso e por coisa ainda pior. Nesta rua, diariamente, os motoristas acordam com o barulho dos ônibus. No local fica o ponto final dos coletivos e a partir de quatro horas da madrugada, eles começam a circular. Tem uns que tem educação, já tem outros que não tem, entendeu? Não tem educação. Vê que a pessoa está dormindo, né? E já teve motorista que ligou rádio dentro do carro. E a gente acorda com aquele barulho. Sem ter onde parar, os motoristas dos ônibus têm que estacionar em frente às casas, sem respeitar as garagens dos moradores. Placas como essa se tornam enfeites. Eliane, praticamente todos os dias, tem que sair atrás dos condutores para que eles retirem os coletivos da porta da residência dela. Eles param e às vezes é horário de almoço ou horário de janta. Aí eles vão em algum lugar para lanchar ou para fazer qualquer coisa, entendeu? Aí a gente tem que sair da residência para ir lá na padaria ou lá em algum lugar, chamar eles para tirar o carro para a gente poder sair. Aí a gente fica pensando assim, uma hora de uma emergência, onde a gente vai achar um motorista, alguém? Para poder estar tirando esse ônibus daqui, para a gente estar passando. Eu tive que vir no bar onde eles estavam para pedir para sair, porque eu precisava de sair, o ônibus parado não tinha como, então eu tive que vir para o bar para pedir eles para sair. Aqui no ponto final, os ônibus param o dia inteiro, mas essas paradas aumentam ainda mais nos horários de pico, que é no início da manhã e no final da tarde. Por causa desta situação incômoda, muitos moradores se mudaram do bairro. Isso mesmo, o dono daquela casa, por exemplo, foi embora porque não aguentava mais o barulho dos coletivos. Foi embora, é isso mesmo? Ele foi embora e vendeu a preço de banana aí, porque ele aluga a casa dele e ninguém para aí, porque como vocês veem ali, na porta o ônibus para e engata a ré, faz um apito que ninguém aguenta, o barulho, e é direto, a gente não aguenta mais isso aí. E o incômodo aos moradores vai além do barulho e das garagens fechadas. No ponto final, os motoristas sequer têm um lugar para ir ao banheiro. Alguns batem nas casas, outros urinam na rua mesmo. Às vezes pede para a gente, ou às vezes faz na rua, na calçada, na esquina, até mesmo de frente do portão da gente, certo? E é uma situação que você vem arrastando essa apulha há muito tempo, entendeu? Os moradores já pediram providências à CETURB, mas até agora nada foi feito. É culpa da CETURB, que já veio aqui, já veio até o sindicato dos motoristas, já veio aqui ver a situação, o que a gente vive, e já fizemos abaixo-assinado, já mandei foto, já mandei vídeo para a CETURB, já fui lá, já conversei com duas pessoas lá, mas não adiantou nada. Bom ruim para os moradores e também para os motoristas. Pessoal, a notícia é boa, viu? A CETURB disse que já foi feita uma reunião com a liderança comunitária, síndico rodoviários e a empresa operadora. Ficou definida a mudança do itinerário da linha e, consequentemente, do ponto final, né? A alteração deve acontecer até o final deste mês. Que bom. A história que vamos contar agora envolve uma mulher que sofria de depressão. Há cinco anos, ela mantinha um caso de amor extraconjugal. Ruim, né? Emocionalmente abalada, conheceu um homem que teria facilitado a morte dela. Mesmo sabendo que a mulher estava depressiva, ele vendeu uma arma para a vítima. A mulher tirou a própria vida. O eletricista Osmar Pereira, o Mazinho, de 47 anos, foi preso em casa, em São Conrado, Cariacica. Segundo a polícia, ele é acusado de ter vendido a arma utilizada pela vítima. Osmar diz que era amigo da dona de casa há cinco meses e não imaginou que ela fosse tirar a própria vida. Eu nunca imaginei que ela poderia fazer isso, não. O que ela disse para o senhor sobre a arma? Que era para a segurança dela. O local que ela morava foi um local isolado, sozinha, morava sozinha ali. O crime aconteceu em janeiro do ano passado, no mesmo bairro onde mora o suspeito. Maria de Lourdes Teixeira, 54 anos, se matou dentro do quarto. Ela chegou a escrever várias cartas para a justiça e também para a polícia civil. De acordo com as investigações, a dona de casa namorava com um taxista, mas a relação entre os dois era bastante complicada. Eles discutiam com frequência. No dia do crime, a dona de casa falava com o namorado pelo celular e ele chegou a ouvir o disparo. Ela estaria falando com a pessoa que ela havia discutido momentos antes e disse para essa pessoa, você não acredita? Então escuta aí. E aí efetou o disparo contra si mesmo. Na casa, a perícia encontrou garrafas quebradas e marcas de mãos nas paredes. Para a polícia, indícios de que houve luta corporal antes do disparo. Foi por esse motivo que o suicídio passou a ser investigado. Durante a apuração, a polícia descobriu que Maria de Lourdes sofria de depressão. Tinha um histórico já de câncer no útero. Ela tinha, segundo as testemunhas, anorexia. E em virtude disso, sofria de depressão face a essas doenças e face a esse relacionamento que ela tinha, que não vinha dando certo. Esta manicure de 24 anos morava com a vítima há três meses. Ela afirma que a amiga misturava medicamentos controlados com bebida alcoólica. Ainda de acordo com a amiga, Maria de Lourdes já tinha tentado se enforcar antes e estava alterada no dia em que se matou. Ela tinha terminado o relacionamento com um taxista, que era casado, ela tinha casado com ele, tinha cinco anos. Ela falou que se não fosse ficar com ele, que ela preferia a morte. A ausência da arma no local do crime foi o que mais chamou a atenção da polícia. A garruxa foi retirada da casa por Osmar. Ele afirma que ficou com medo de ser preso, como autor do disparo, já que a arma era dele. Eu vou tirar esse trem daqui porque eu vendi esse trem para ela, para evitar problemas maiores. E foi justamente por alterar o cenário do crime que Osmar acabou na prisão. Além disso, foi autuado por facilitar a morte da dona de casa. Se condenado, o eletricista pode pegar até 12 anos de prisão. Quarta-feira, 16 de julho. Veja o que é destaque no Jornal da Tribuna de hoje. 15 mil vagas em supletivo para conseguir diploma sem sair de casa. Na foto principal, banda vem do Chile a vitória de caminhão. Ladrão de lanhaus leva surra de 15 pessoas. Os bairros da Grande Vitória que mais vão ter novos moradores em três anos. Kleber marca na goleada do Vasco contra o Santa Cruz. E não deixe de conferir ainda nesta quarta-feira em A Tribuna. No AP2, mais de 60 shows de graça. Três cheques sem fundo por minuto no Estado. E no suplemento, o que as mulheres querem de um imóvel. Um caso de agressão absurda na frente de várias pessoas. Uma fiscal municipal da Serra foi ameaçada de morte e agredida por um homem que trabalhava como taxista sem autorização. Ele arrancou o carro e arrastou a fiscal por seis metros. Quem estava perto gritava, mas nada adiantou. Para andar, o pé direito sofreu uma torção. Já a perna esquerda ficou com vários machucados aparentes. As marcas da agressão sofrida ontem à noite não param por aí. A mulher de 42 anos ainda levou um soco na boca. Com isso, um dente se quebrou. A agressão aconteceu em frente a um shopping aqui na Serra. Juséia é fiscal do município e ontem à noite veio até aqui checar a situação de taxistas que trabalham naquele ponto. Durante a abordagem a um deles, ela descobriu que o jovem de 27 anos não era credenciado na prefeitura. E com isso, avisou que iria notificá-lo. O taxista foi identificado como Flávio Aldeni Pereira e tem 27 anos. Primeiro, ele agrediu a fiscal com palavras e chegou a fazer ameaças de morte. Ele continuou xingando e falando que se eu continuasse, aonde ele passasse, ele ia passar com o carro por cima de mim. Aí ele continuou, chama uma viatura não, chama 10. Aí falamos assim, que se chegar uma aqui, depois eu te mato. Depois, Flávio foi além e partiu para a agressão física. O taxista arrancou com o carro e arrastou Juséia por 6 metros. Ele ligou o carro e comigo apoiando na porta, ele arrancou com o carro. No momento você foi arrastada. Foi arrastada. Conforme os meus pés saíram arrastando, joelho, a outra perna que eu vou ter que usar a bota por uma semana. E todo mundo tentando acalmar ele, todo mundo gritando para ele parar que ele ia acabar me matando. E ele dando soco para ver se eu soltava o volante, dando soco, dando soco. O fiscal, pelo lado de carona, veio e puxou a chave da ignição e conseguiu desligar o carro. E os taxistas juntaram tudo em cima. Após a agressão, Flávio fugiu e não foi alcançado pela polícia. Além de deixar as marcas em Juséia, ele deixou também na fiscal o sentimento de humilhação. Em 22 anos de trabalho, esta foi a primeira situação mais grave que ela sofreu. Juséia espera pela justiça para que haja mais respeito aos fiscais municipais. Eu quero que ele tenha punição nos vigores da lei. Porque, para mim, a tentativa dele, ele não pensou nas consequências do que podia acontecer comigo. De eu bater a cabeça, de eu ser arrastada, da maneira que eu fui arrastada, da maneira que ele agiu. Se ele for preso, ele tem placa na prefeitura para sair. Para mim, ele não tem condição nenhuma de estar conduzindo um táxi. Com certeza, não tem condição nenhuma de levar um passageiro. Um absurdo o que a gente acabou de ver, né? E pelo que a gente observou na matéria, quer dizer, agredir a fiscal e ainda de forma clandestina usando um táxi, né? Coitada da Juséia e esse Flávio não merece, ontem foi dia do homem, ele não merece esse título. Merece cadeia, né? Com certeza. Agora, olha só essa oportunidade para tirar o diploma do ensino fundamental ou médio, a sua chance de terminar os estudos. O governo do estado vai abrir 15 mil vagas de supletivo. O aluno não precisa frequentar as aulas, mas quem quiser pode receber material de estudo e ter orientação de professores nos centros de educação de jovens e adultos que ficam nas principais cidades do estado. Mas atenção! As inscrições para fazer o supletivo vão acontecer entre os dias 2 e 15 de setembro, pelo site da Sedu. E as provas serão em outubro. O resultado final sai em dezembro. Para fazer a prova do ensino fundamental é preciso ter a partir de 15 anos e a prova do ensino médio 18 anos. Está aí uma ótima oportunidade de colocar os estudos em dia e melhorar as chances no mercado de trabalho. Então, não esqueçam inscrições de 2 a 15 de setembro. 2 a 15 de setembro, esquece não, viu? A seguir, mais tartarugas aparecem mortas. Os animais ficaram presos em redes de pesca clandestinas. O TN traz ainda 50 vagas para trabalhar na construção civil. Sua vaga está ali. Agora, meio-dia e 32, até já. Crime ambiental. Mais tartarugas são encontradas mortas em rede de pesca irregular. Dos oito animais resgatados, quatro já estavam mortos. Ficaram presos a uma rede de pesca na ilha do Papagaio, em Vitória. As tartarugas são da espécie verde e correm risco de extinção. Menos quatro agora, né? As que sobreviveram foram encaminhadas para o Projeto Tamar, onde vão passar por uma reabilitação. Um pescador foi detido e autuado por crime ambiental. Na semana passada, mais de 20 tartarugas morreram numa rede de pesca na Barra do Jucu, em Vila Velha. Uma pena, né? Voltamos a falar de emprego. Agora são mais de 50 vagas na construção civil. Há chances para auxiliar de obras, assistente de contas, pedreiro, carpinteiro e assistente de incorporação imobiliária. Mande o seu currículo para novostalentos, arroba lorengi.com. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Fique agora com Débora Moraes e o Ronda Geral. A Ana Júlia vem aí dando uma entrevista exclusiva. Super bacana. Abraço, Ingrid. Abraço. Tchau, amigos. Vamos.